Novo derby com o Benfica esta quarta-feira, naquela que será a cartada decisiva da equipa feminina do Sporting na Taça da Liga. Com a desvantagem da primeira mão da meia-final em 4-1, Mariana Cabral avisa que o Sporting se vai agarrar com todas as forças à probabilidade de passagem. Primeiro pretendemos marcar golos e depois obviamente também não sofrer golos. É sempre importante e especialmente para uma eliminatória em que nós já vimos em desvantagem, sabemos que precisamos de marcar. E portanto este jogo será isso, será um jogo que vamos jogar o jogo pelo jogo. Obviamente sabemos que o Benfica está em vantagem, que temos menos probabilidades do que o Benfica de passar, faz parte, mas vamos agarrar-nos com todas as forças às probabilidades que temos e lá está. E disputar o jogo, especialmente isto, competir e ter capacidade para fazer aquilo que nós fazemos normalmente e que é ter a bola, tentar atacar bem, defender bem e potenciar as nossas jogadoras. A treinadora do Sporting afirma que as Leões pretende entrar em campo com vontade de ter bola e atacar bem. O que pretendemos obviamente é jogar e competir este jogo com aquilo que nós sabemos fazer bem, que é atacar bem, que é ter a bola, que é querer dominar o jogo, especialmente com vontade de jogar e obviamente de ganhar o jogo. O trabalho mental para o Duel foi feito, garante a treinadora do Sporting. Sim, é um trabalho que é sempre conjunto, não é? Não é só o tático, não é só o físico, não é só o mental, tem de ser tudo sempre ao mesmo tempo, porque um jogo é isso, nós não conseguimos, dentro do jogo, acontecem muitas coisas, as jogadoras é que têm de estar lá dentro e sentem, se estivéssemos a falar de robôs era tudo muito mais fácil, para os treinadores era isto fecha aqui, isto abre ali, isto não sei o que, era tudo muito mais fácil, mas não. Tudo lá, pessoas com emoções, com sentimentos e faz parte de nós querer competir, com isso que nós vamos a jogo, vamos competir e elas querem fazer o melhor possível pelo clube. Sporting Benfica jogam esta quarta-feira à segunda mão da meia-final da Taça da Liga do Almercado para às oito da noite no estádio Aurélio Pereira em Alcochete, jogo com transmissão Sporting TV.